Se você tem uma impressora jato de tinta em casa e sempre teve curiosidade em saber se ela gasta muita energia, neste vídeo irei tirar a sua curiosidade. Liguei o meu wattímetro na minha impressora e fiz o teste enquanto fazia mais de 80 impressões de alta qualidade. Se você quiser conhecer um pouco mais do wattímetro que eu estou usando para testar o consumo de energia desta impressora, o link está na descrição do vídeo. Minha impressora é a Epson L355, porém as impressoras se comportam da mesma forma. Com o wattímetro ligado na impressora notei que ela não tem consumo quando está na tomada e desligada, ou seja, o consumo dela desligada é zero. Porém, ao deixar ela na tomada, ligada, sem estar imprimindo nada, o consumo é de cerca de 1,5 W, o que é um valor considerável. Se você deixar a sua impressora ligada sem uso, iria gastar cerca de R$ 1 no final do mês só para isso, ou seja, energia e dinheiro jogados fora. Mas antes, se você não for inscrito no canal, eu peço que por favor se inscreva. Neste canal eu falo de assuntos relacionados com eletrônica, com consumo de energia, com eletricidade em casa, de uma forma muito descomplicada. Eu tenho certeza que você vai gostar. Quando a impressão começa, ocorrem picos de potência, porém a média é cerca de 12W. Abrindo a calculadora de consumo elétrico e colocando em potência do equipamento 12W, horas de uso 1 hora e dias no mês 30, teríamos no final do mês um gasto de R$ 0,31. Isso se você usa 1 hora por dia a sua impressora. Note que no campo do valor do kWh eu coloquei R$ 0,85. Como o valor do seu kWh muda de região para região, é aconselhável você fazer o cálculo aí na sua casa e entrar na calculadora para simular. Para calcular o valor do kWh, localize em uma conta de energia recente o valor total e divida pela quantidade de kWh gastos naquele período. De posse desse valor, entre na calculadora e simule a quantidade de horas que usa, dias do mês e muito mais. Como eu fiz apenas 80 impressões e se ocorreram algumas pausas, eu gastei 0,0873 kWh, que, convertendo, resultam em um centavo. Isso mesmo, um centavo de energia elétrica para imprimir 80 páginas. Como houveram pausas na impressão, demorei cerca de uma hora para imprimir frente e verso estas 40 páginas que resultaram em 80 impressões. Como podemos observar, o gráfico de consumo não é constante. Existem algumas paradas. Estas paradas são justamente quando a impressora fica alguns instantes sem imprimir nada. Estas pausas são pequenas, porém, podem afetar o cálculo. Sendo assim, nós temos que o gasto da impressora será menor ainda, desde que você desligue a impressora logo após utilizá-la. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal. Um abraço e até mais!